E aí pessoal, como vocês estão? Hoje eu tô aqui pra falar sobre o OpiniPix. Esse aplicativo promete te ajudar com uma renda pra você avaliar diversas empresas. Será que ele realmente funciona? É golpe ou não? Então fica comigo até o final que eu tenho alertas muito importantes pra passar pra vocês. Primeiro de tudo, pra começar, gente, muito cuidado com o golpe. Muitas pessoas andam vendendo produtos falsificados que não funcionam. Não, aplicativos falsificados que não são o OpiniPix do Tiago. O único OpiniPix original é aquele que o Tiago criou. Então é muito simples de você verificar se o produto é original ou não. Eu vou deixar aqui embaixo o link do site oficial do OpiniPix original. Como que você vai identificar se ele é original ou não? Olhando nesse link tem a logo. Essa logo que tá aqui no meu vídeo. Se você olhar logos diferentes, são produtos falsificados, ok? Então fica muito atento, muito cuidado. Muitas pessoas estão caindo nesses golpes comprando produtos diversos, diferentes. Não estão tendo acesso nenhum, tá? Então dito isso, agora vamos falar sobre o OpiniPix. O que é o OpiniPix? Bom, o OpiniPix é um aplicativo que você acessa. Quando você compra o produto original, você imediatamente recebe um e-mail. E lá você vai ter acesso ao link pra fazer o seu login com o e-mail que você se cadastrou. Muito importante. Também tem muita gente que coloca o e-mail errado. Verifica todas as letrinhas. Aí fala que não recebeu o e-mail. Verifica se o seu e-mail está correto. Que você vai receber sim. Eu fiz o teste. Você recebe sim o seu e-mail de acesso. Entrando lá, então, você vai ter uma quantidade de empresas pra avaliar. Com estrelas, comentários. E você vai fazendo essas avaliações ao longo do dia. Eu comprei. Eu comprei na prática. E entrei lá. De fato, gente, você não consegue sacar no primeiro dia. Por quê? Na verdade, nos primeiros dias. Porque muitas pessoas pegam, pegariam o produto. Vão lá, ficam dia, dois, saca. E depois pedem reembolso. Então, por isso que o saque é sim travado. É o segundo motivo das pessoas falarem que é golpe. Porque não conseguem sacar nos primeiros dias. Então, você só consegue a partir do oitavo dia sacar o seu dinheiro. Isso é uma medida de segurança. Porque todas as pessoas, todos os consumidores que consomem online, qualquer coisa, tem direito de pedir reembolso nos primeiros sete dias, ok? Então, você está 100% seguro também. Se você achar que não gostou, que não é para você, você tem sete dias para pedir o seu dinheiro de volta, tá bom? Então, dito isso, você vai ter diversas marcas para avaliar. Essas marcas, todas as marcas, né? Já pagam normalmente para pessoas avaliarem produtos, terem feedbacks positivos e negativos do que precisam melhorar, de como a marca está performando. Normalmente, marcas maiores, né? Que investem em branding, em nome. Então, é isso, gente. É importante dizer que você não vai ficar rico, tá? Com isso, é uma forma de uma renda extra a mais. Não é para você ficar rico, se iludir. Mas, sim, se você tem uma cabeça centrada, você quer ganhar ali 50 reais por dia, 40, 30, que seja, vai ser uma renda legal para você ter como extra. Então, compre o produto apenas original, para não cair golpe. E, dois, verifica se o seu e-mail está certinho. E, três, não fique afobado, porque você não vai conseguir sacar nos primeiros dias de fato, tá bom? Então, é isso, gente. Obrigada por assistir. Eu vou ficando por aqui. Beijo e tchau, tchau. E aí Obrigado.